O Ministério do Desenvolvimento Social, no momento em que tem aqui o pouso da aeronave, a equipe ali está presente e cuida do ponto de vista social, cuida integrado com a área de saúde, Ministério da Justiça, parte de documentação, Ministério de Relações Exteriores, com as mais diferentes áreas. E aqui também trabalha as condições dessa internalização dentro do Brasil. Aqui, dos que chegaram até agora, são pessoas que têm famílias no Brasil e receberam, e aqui agradecemos, ali na região de Forre do Iguaçu, em São Paulo, em outras regiões onde moram suas famílias. E agora já estamos nos preparando para a chegada de outras pessoas que estão vindo do Líbano. E aqui a orientação do governo brasileiro é de dar toda a assistência a estas pessoas, todas as garantias para que aqui sejam bem recebidas.